a dica de hoje são essas lindas sandálias com salto anabella esses modelos que conquistaram as mulheres pelo charme e beleza além de ser uma sandália muito confortável quer ver mais desses modelos aqui no canal é só deixar nos comentários amei as sandálias que vamos trazer mais modelos lindíssimos para você os modelos de anabella combinam com vestidos calças skinny vestidos e peças que tenham tecidos leves e florais nessa seleção tem modelos belíssimos com cores atuais e modernas além de modelos com tecidos estampados que dão um diferencial aos sandálias deixando o calçado ainda mais charmoso o salto consolado plano proporciona muito conforto ao andar para quem gosta de uma sandália bonita de salto alto e não abre mão do seu lado o salto do conforto a sandália anabella é uma ótima escolha as cores neutras também não podem faltar como a cor nude que é uma cor essencial para formar vários looks sem precisar ter uma coleção de sandálias para isso é uma cor neutra que funciona muito bem em vários looks você gostou dessas lindas sandálias se você gostou deixe seu like se inscreva no canal não esqueça de ativar as notificações para receber as nossas novidades e compartilhe também com as amigas e compartilhe também com as amigas e 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